Um homem foi preso suspeito de ter estuprado a enteada de 15 anos na cidade de Raul Soares. Os policiais souberam dos fatos depois que a vítima contou o que estava acontecendo com alguns parentes. Junto com os relatos, a vítima apresentou mensagens em que o suspeito a coagia mediante ameaças a praticar atos sexuais. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição do poder judiciário. Se ficar confirmado isso também, a pessoa que comete esse tipo de abuso, quando vai para o presídio, se lasca. Essa que é a verdade.